Para ser considerada de excelência, uma instituição de ensino superior precisa atingir faixas 4 e 5 no IGC, o índice geral de cursos, em uma escala que vai de 1 a 5. O indicador é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. No ranking divulgado pelo MEC nesta semana, o Instituto Federal de Sergipe apareceu em primeiro lugar no estado, com conceito 4 e em sexto lugar entre os institutos federais do país. Estamos investindo maciçamente em infraestrutura, capacitação, bolsa para nossos alunos, biblioteca para capacitação das pessoas, na infraestrutura da instituição, na bolsa de qualificação. Um dos destaques aqui no IFES foi o curso de engenharia civil, que também recebeu conceito 4 e foi considerado o sétimo melhor do país e o segundo da região nordeste. O curso, criado em 2009, já formou 3 turmas e conta com 6 laboratórios modernos. Apesar da surpresa pela jovialidade do curso, o resultado já era esperado. Somando infraestrutura, somando o que a gente tem de organização acadêmica e somando agora o que eles tiveram com muito êxito no resultado do Enad em 2014, nós chegamos a essa colocação tão boa a nível nacional. O IFES tem cerca de 10 mil alunos e está presente em 27 municípios sergipanos com ensino à distância e em 9 municípios com cursos presenciais. Há pouco tempo conseguiu a aprovação para o primeiro mestrado em gestão de turismo do Nordeste. É o segundo do Brasil em gestão e turismo e o primeiro do Nordeste. Então também é uma grande alegria da gente, resultado de uma equipe maravilhosa que nós temos de professores, técnicos administrativos, nossos alunos e os nossos bons gestores que nós estamos empenhados em fazer realmente uma mudança cultural, uma mudança de qualidade no ensino público no Brasil. Deixa eu fazer uma correção aqui, essa notícia que nós vimos agora aí foi justamente sobre o IFES. É que estamos chegando ao final de um ano muito difícil, agora com uma boa notícia, justamente essa notícia que você viu agora aí. O Ministério da Educação e Cultura apontou o Instituto Federal de Sergipe, IFES, como a melhor instituição pública de ensino superior do Estado. E mais, no país, o IFES está em sexto lugar entre os 41 institutos federais.